Que você não é o que o inimigo quer que você queira. Aleluia, errei. Que você não é aquilo que o inimigo quer que ele quer que você queira. É isso aí. Meu Deus. Vai dar mesmo, né? Aham. Hoje eu entendo perfeitamente a citação de Albert Einstein quando ele diz A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Para não praticarmos uma religiosidade cega e tola É preciso, na maioria das vezes, conhecimentos necessários para saber questionar e até mesmo interpretar. A Bíblia fala que os irmãos de Bereia eram mais prudentes que os irmãos de Tessalônica. Quando os bereianos eram ensinados, eles buscavam a confirmação nas escrituras. A falta de maturidade e conhecimentos fora da religião Nos torna pessoas tolas, alienadas e facilmente manipuladas. Eu sou Gustavo Santos e mesmo com o rosto inchado, estou aqui gravando para vocês. E esse é mais um Você Interpreta. O canal de quem não gira no manto porque faltou a aula no hospício. Depois que aceitamos o T&T como línguas estranhas, fica difícil acreditar que tamanha decadência não possa piorar. Acho que nunca vi isso aqui, mas apresento a vocês a língua estranha Galinha Pintadinha. Conferei. Olha esse anjo, que vai quando tu tinha 10 anos de idade. Eu vou peneirar, vou peneirar, vou peneirar. Eu vou peneirar porque o que tem contigo é grande. Olha como esse anjo peleja pela tua vida. Existem tantos gênios pregando em altares pentecostais que um pouquinho do seu conhecimento soa como idiotice gospel. Mas não é. Se você não entendeu, é porque a pregação está acima da sua capacidade intelectual. Tem coisa que está na Bíblia como está porque alguém não vigiou em fazer o que não era para ser feito. Aí vem a Bíblia em Romano dizer que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mas não é que era para ser assim. Tem gente fazendo o que não era para fazer e Deus tem que fazer o que tem que ser feito porque Ele fez aquilo que não era para ser feito. E se Ele fizer aquilo que não era para ser feito, Deus vai ter que fazer alguma coisa que não era para ser feito por causa daquilo que Ele fez que não era para ser feito. E quando Deus faz aquilo que tem que ser feito para corrigir aquilo que você fez que não era para ser feito, aquilo que Deus faz vai trazer marcas porque aquilo que você fez não era para ter marca devido ao que você tem feito. Deus vai ter que fazer alguma coisa para deixar uma marca porque você entenda que não era para fazer. Eu não entendi o que Ele falou. Que soube a filhada, uma luta, uma luta, que soube a filhada, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, E aí, rapaz. Acho engraçado quando o pastor e o ator que faz o papel do diabo ensaiam para depois apresentar no culto. Só acho fraca a interpretação do anjo que parece não estar fazendo nada. Se eu fosse uma pessoa inteligente, eu diria que tudo isso não passa de uma trambicagem de dois caras de pau. Mas como eu sou um gospel, vamos dar glória a Deus e aleluia. Dê uma espada na cara. Anjo, dá um pontapé atrás. Anjo, dá um chamboco atrás. Outro chamboco. Outro chamboco. Anjo, Puxa ele pelas pernas. Puxa. Você mentiu. Mentiroso. Já vi vender terreno no céu, salvação, a espada de Miguel e até mesmo o manto de Jesus. Agora, acesso ao Hospital do Céu é a primeira vez e aproveita que está bem baratinho. Apenas 200 reais. Misericórdia. Todos que enviarem o voto do Milagre Urgente na Fé de Ana acima de 200 reais, eu estarei presenteando uma oferta minha e minha esposa para a sua vida. O acesso do Hospital Espiritual. E todos que enviarem acima de 300 reais, eu estarei presenteando além do acesso do Hospital Espiritual, também um dos nossos cursos. Entretanto, somente é até hoje à meia-noite. E a vergonha, cara, vai trabalhar. A grande praga moderna além desses falsos profetas são os corinhos de fogo, que não passa de música ruim, de letra pior ainda, que servem apenas para que alguns façam a coreografia de um banda na igreja evangélica. É, realmente. Eu fecho o cantal que toca. lá naquele lugar. Escuta! Me dá, papai. 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 Entre. Vou assoprar o teu nome e o teu nome vai ser os dele que me digam e me não. Vou aprovar. Vou aprovar. Vou aprovar. Vou aprovar. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Sou a terra! Bem louco. Eu não sei que Deus é esse que parece mais aquela vizinha fofoqueira que fica contando coisa de um e de outro. Até mesmo o apelido do Rodrigão. Esse negócio aí tá estranho, viu, profeta? Boa noite! Boa noite a todos. Você, eu quero olhar dentro dos teus olhos agora. Eu quero agora cem pessoas ligadas aqui agora que Deus falou comigo, hein? Hum, não, ei, ei. O MDS tá descendo o manto do céu, viu? Hum, eu quero falar aqui pra Elizabeth. Ascanébia. Deus fala até o nome da cidade, Patinga, viu? Hum, Deus fala até o nome da cidade. você contou o seu segredo pra Paula, viu, filha? E de lá pra cá tu criou enfermina, né, Piafai, no estômago. E de lá pra cá tu tem só feito vômito, tem tudo que entra no teu estômago volta. E quando eu olhava isso, Deus falava, colocou o nome dela dentro da garrafa de comida azeda, é. E de lá pra cá nada dá certo na tua vida. O teu relacionamento destruiu, porque a Paula colocou... Ai, que nem me... Ai, vai. Colocou dentro da garrafa, hein? Hum, tá descendo aqui agora o manto. E quando eu falava da garrafa, Deus me falava sobre o Lucas, é. Um homem chamado Lucas que disse que é pastor, viu? Hum, que largou a tua família pra viver com Rodrigão Anaconda, viu? Deixa eu te falar, Lucas, você abre os teus olhos e fala pra todos quem é tu, porque o mundo hoje, o mundo hoje nada fica escondido. o nome é né, a minha raça, a sua, hum, tá descendo do céu. E Deus manda falar pra tu, Lucas, olha, conserta que ele é contigo, viu, filho? Deus é contigo, Deus quer restituir tua... Aí, mente. Quando você prega, atua e ainda revela um comportamento ambíguo, vem parar aqui no canal. Eu vou continuar caminhando da caixa essa me derrubou, mas a postura é que eu vou me levantar e vou continuar caminhando. É um pão fresquinho do céu. Pregue, lute, insista, pois brasileiro não desiste nunca, a não ser que a palavra seja difícil. Levanta a placa de que nada vai merolhar, merol... melho... Ninguém, ninguém, vixe, ninguém, 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 tatatatatata, vixe, tatatatatata, tá... Ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro nada pro coroa não Ele se quiser que procure Ao redor de cada esquina E em cima de cada montanha Eu não procuro pro coroa Vocês são miseráveis, terra-se Olha que isso, essa pelica é resistente a impacto Ela não quebra Eu vou colocar no aparelho E vou dar a martelada, você vai ver Que a película não vai quebrar Olha, tô fixando Colocando ela certinho no aparelho Olha que legal, pessoal Agora eu vou dar a martelada Olha, tá vendo? Quebrou Deixa eu ver, pessoal Olha aí Não quebrou a película, pessoal Mas quebrou seu celular Oh no Oh no Não Você é burro, cara Que loucura Isso é tudo, pessoal Wow Wow Tchau Tchau Tchau